Olá, no programa de hoje fazemos um giro no Museu da Eletricidade. Vamos relaxar no Stone Spa e conhecer os bastidores da Rádio Record FM. O nosso giro começa agora. A reportagem de hoje nos leva nas ondas do rádio. Estamos no ar com a Rádio Record FM, um convite do programa Show da Record. E agora começa o nosso tour pela Rádio Record FM, vamos conhecer um pouquinho do dia a dia da rádio, dos estúdios, é isso, Cleber? Vamos, vamos mostrar para o pessoal de casa um pouquinho o que é o mundo da rádio. Tem muita gente que tem acesso, mas a maioria não sabe como funciona uma rádio e é isso que hoje a Luciana Quaresma vai mostrar para vocês. Eu só vou auxiliar. Você vai ser meu guia, vamos lá? Eu vou ser o guia, vem com a gente. É que é o momento do lanchinho, né? Lanchinho, cafezinho. Tá com fome, vem aqui, tô precisando de uma máquina que não precisa de moeda. E os convidados também quando chegam, os entrevistados e os músicos, aguardam aqui. Aguardam aqui, fiquem com a vontade, fazem uma festa aqui, sempre que tem uma festa. Aqui nós temos a secretaria. É o pessoal que puxa a orelha, né? Você não pica o ponto, se a gente quer reclamar dinheiro, antes de ir no chefe, passa por aqui. Ah, vou saber. Pra TV também não, é só pra rádio. Pra TV não, TV ainda não. Aqui, ó, nós temos um estúdio de apoio. Isso aqui é um estúdio de gravação. Temos ali, ele falando pra gente falar baixo, mas ele corta e grava de novo. Esse é o André Petrucci. Olá, André, prazer. Esse aqui reclama muito, sabe, mas trabalha direitinho. Só reclama, só reclama. Ah, tem que gravar, tem que gravar. Gente, tem feriado. Aí chega lá no estúdio, coloca um papel enorme. Gente, atenção, tá vendo? Isso aqui é até sexta-feira. Sabe que tem oito programas pra gravar, então grava. Esse é o Jorge Bruno, tudo bem? Olá, prazer. É, eu chego já à caça de notícias de Portugal e do Brasil, porque pra Rádio Record a gente trabalha muito em cima da comunidade brasileira, então tem sempre, consultando a internet, fazer um filtro das notícias principais brasileiras para o público brasileiro que ouve a rádio. não esquecendo das principais notícias internacionais e, é claro, da atualidade que se passa aqui em Portugal. Aqui nós temos mais um estúdio de apoio também, de produção. Ali ao fundo já se vê a sala dos convidados, né, onde ficam os convidados dos programas. Então, olha, vamos aproveitar que eles não estão no ar e bater um papinho com o Kleber. Conheci um pouquinho mais do trabalho dele aqui na rádio. A gente tá aqui querendo saber como é que funciona a rádio, como é que é o seu dia a dia de trabalho. Você não tá no ar agora não, né? Não, agora o microfone tá fechado, né? Se eu tivesse aberto, daqui a pouco ia receber uma ligação, era o bóss. Olha, gente, o que tá acontecendo? Olha, o dia a dia na rádio é... Cada dia é um dia especial, é um dia novo. A rádio, eu acho que a rádio tem a magia de levar informação, de entreter as pessoas e deixar que cada um viaja da sua maneira, né? Porque a pessoa não tá vendo, a pessoa tá ali escutando, cada um no seu momento, cada um num local diferente. E depende mesmo do cérebro. Tudo que a gente fala, a pessoa cria na sua cabeça aquela fantasia. Porque não tem imagem, né? Não tem imagem, então a rádio é fantástica. Inclusive hoje eu vou aproveitar e participar de um programa da rádio com você, pra saber exatamente como é que é trabalhar na rádio, tá ali falando, eu que tô acostumada com TV, e você vai me ajudar um pouquinho então, né? São duas horas de programa, a gente já vai começar. Mas tem muita música? Tem muita música, tem muita informação, a gente fala um pouquinho, né? A gente vai filosofar da vida dos famosos, as pessoas de casa podem dar opinião. O gostoso do programa é você ser você mesma, né? Você hoje não é mais a jornalista, não é mais a repórter. Você hoje vai ser a Luciana Quaresma, que vai dar opinião, porque o jornalista não pode, mas você pode, é que pode. Muito bem, é o show da Record de hoje, hoje com ela, essa grande jornalista, apresentadora. Temos o prazer de receber aqui no estúdio, Luciana Quaresma. Que coisa boa, hein? Vamos falar da vida dos famosos, vamos levar a informação até a sua casa. Então se prepare que o programa está apenas começando. É o show da Record. Bom dia, Portugal! Mas não teria, brigam, saem no tapa e tudo. Mas por isso, coitada, ela está completamente desequilibrada, a menina. Entre tapas e beijos. E te perguntar isso, como é que vai parar na internet? Me diz, Kleber, porque pra mim é um mistério. Todos os programas da Record FM são transmitidos daqui. Aproveitei o convite para participar do programa Show da Record para conhecer os cantinhos da rádio e ver de perto como ela funciona. Bom, Kleber, eu queria te agradecer por esse tour. A gente conseguiu conhecer um pouquinho mais da rádio Record FM, do grupo Record da Rádio Miramar. Obrigada mais uma vez e adorei participar do seu programa. Eu é que agradeço. Espero que todos tenham gostado, que você tenha gostado. E assim, Record FM está aí. O bom da rádio é que vai no carro, vai pra praia, vai pra todos os lados. Inclusive agora eu vou pegar o carro pra voltar lá pra TV Record e já vou escutando a rádio no carro. Olha, bem que eu podia ir contigo, né? Bem que eu podia ir. Um beijo pra todo mundo de casa aí, ó. Obrigado pela visita e voltem sempre.